E aí galera, beleza? De volta aqui na nossa série de vídeos sobre introdução a desenvolvimento com C Sharp. No vídeo anterior, a gente criou um exemplo bem simples, onde a gente escreve a mensagem no console, usando o comando writeLine, e lê uma mensagem do console, usando o comando readLine. A gente cria uma variável chamada nome do personagem, lê o conteúdo digitado pelo usuário, então esse comando readLine aguarda que o usuário digite alguma coisa, quando ele apertar enter, o conteúdo que foi digitado por ele vai ser armazenado na nossa variável chamada nome personagem, do tipo string. Esse texto a gente usa para exibir de duas formas diferentes para a mensagem no console, olá e o nome do personagem digitado, e mais uma vez olá e o mesmo nome do personagem, só usando estruturas diferentes do comando para a gente ter noção de formas diferentes de fazer a mesma coisa, tá? E por fim, o comando readKey, que aguarda que qualquer tecla seja pressionada antes de seguir para o próximo comando. Nesse caso, seria encerrar nosso programa, já que não tem mais nada depois dele. Só apagar um desses comandos aqui para exibir a mensagem de olá, para a gente seguir com o nosso exemplo. Por enquanto, a execução do nosso código é bem linear, então a gente vai executando linha por linha do nosso console, tá? Então vou colocar aqui um breakpoint, tá? Uma marcação para a gente seguir a execução do nosso código, executar nosso código. A gente vai ver que conforme o programa iniciado, ele marca para a gente qual linha está sendo executada. Nesse momento, o console ainda está vazio, não tem nada, porque ele não executou nem essa primeira linha de código, onde a gente exibe a mensagem perguntando qual vai ser o nome do personagem. Segue a próxima linha de código. Esse texto aparece no console. E o próximo passo vai ser ele criar essa variável chamada nome personagem. Por enquanto, está com valor nulo. A gente vai explorar o que é esse nulo mais para frente, tá? E em seguida, executar o comando readLine, aguardando que o usuário digite alguma coisa. Segue a próxima linha, ele para a execução aqui, então a gente vê que ele não marcou a próxima linha, porque ele está nessa linha aqui, aguardando o usuário digitar alguma coisa. Nesse caso, o nome do personagem. Eu vou digitar o nome do personagem, apertar Enter, ele seguiu para a próxima linha. Beleza. O próximo passo dele vai ser mostrar a mensagem de Olá, usando o comando writeLine, para escrever alguma coisa no console, junto com o nome do personagem que eu digitei, que já está aparecendo aqui. Sigo para a próxima linha. Então ele mostrou no console a mensagem, e está pronto para executar o próximo comando, que é o readKey, para aguardar que qualquer tecla seja pressionada para o programa ser encerrado. Então, segui a próxima linha, ele está aguardando qualquer tecla ser pressionada. Conforme eu aperto qualquer tecla do teclado, ele avançou para a próxima linha do nosso programa. Nesse caso, a finalização do nosso bloco de código main, que é onde o código principal do nosso programa tem que estar localizado. Se eu avançar para a próxima linha, nosso programa encerra, porque não tem mais nada depois do nosso console readKey. Beleza. Essa estrutura a gente viu que é bem linear. Ele vai passando linha por linha, executando todas as linhas do nosso programa. Mas e se a gente quiser colocar algum tipo de código que só vai ser executado em uma condição específica? Para esses casos, existem estruturas condicionais, que são os if, else, se e senão. Então, dependendo de condições específicas do nosso código, os valores de nossas variáveis vão determinar qual caminho do código deve ser seguido. Se a gente deve seguir um caminho ou outro de uma ramificação do nosso programa. E como é que isso funciona? De maneira bem simples, tá? Vou criar uma variável aqui do tipo booleano. Pode guardar valores verdadeiros ou falsos, tá? Chama essa variável de personagem vivo. Ela vai identificar para a gente se o personagem está ou não está vivo. Por enquanto, só para a gente entender aqui o nosso exemplo, botar um valor true, verdadeiro. Então, o personagem está vivo. Nesse caso, a gente pode colocar uma estrutura de if, abre parênteses e dentro desse parênteses a gente colocar na sua condição. Nesse caso, é personagem vivo. Se essa condição for verdadeira, eu quero que ele execute um conjunto de código. E como é que eu digo qual conjunto de código vai ser executado se essa condição for verdadeira? Eu abro chaves aqui, tá? E fecho chaves. E esse bloco de código entre as chaves só vai ser executado se essa condição do if for verdadeira. Então, qualquer comando que eu colocar entre essas duas chaves, por exemplo, console.writeline, vai escrever mais uma linha no nosso console, e informar que o personagem está vivo, esse trecho de código, essa linha de código, só vai ser executada caso essa condição, nesse exemplo simples, se o valor dessa variável for verdadeiro, que ele está verdadeiro. Então, vou executar nosso programa mais uma vez. Ele começa a execução no comando writeline, que é a nossa primeira linha de código, para escrever uma mensagem no console. Segue para a próxima linha, onde ele vai pedir para a gente digitar um conteúdo no console para pegar esse valor e salvar nossa variável nome personagem. Na próxima linha, ele para aqui no console. Ok, vou digitar o nome do personagem. Aperto enter. E assim que o enter é pressionado, ele avançou para a próxima linha, onde ele vai mostrar olá e o nome do personagem. Se em próxima linha, ele cria nossa variável, por padrão com valor falso, conforme essa linha for executada, ele vai alterar o valor dela para true, verdadeiro. Variáveis booleanas, se você não definiu o valor dela, por padrão esse valor vai ser falso, tá? Então, seguindo aqui, ele executou o comando, mudou o valor da nossa variável para true, verdadeiro. E na hora de comparar esse if, ele vai ver, se o valor dessa variável for verdadeiro, se essa condição for verdadeira, ele executa esse trecho de código. Então, como nossa variável tem valor true, seguindo para a próxima linha de código, ele vai entrar no nosso if, executou o comando para escrever no console, tendo que o personagem está vivo, vai finalizar nosso if e seguir para o comando read key, para aguardar que qualquer tecla seja pressionada. Olhando no console, ele de fato mostrou nossa mensagem, o personagem está vivo, beleza? Aperta qualquer tecla, ele avança para a última linha do nosso programa e encerra assim que eu mando ele avançar, beleza? Além do if, a gente pode botar uma outra condição, colocar aqui um else, por exemplo. Esse else é o se não, então se essa condição for verdadeira, se não, executa alguma outra coisa. Nesse caso do se não, a gente pode colocar um comando que só vai ser executado caso essa condição não seja verdadeira. Por exemplo, colocar aqui um console.writeLine, dizendo que o personagem não está mais vivo. Executar nosso código mais uma vez, só tirar o breakpoint para a gente conseguir executar de uma única vez. Programa sendo executado, digitar o nome do personagem, apertar Enter, ele vai dizer Olá, mostaste, e o personagem está vivo. Por quê? Porque nossa variável tem valor true. Então ele executa esse trecho de código dentro desse bloco de chaves e não executa o else, ou seja, nada do código que está dentro desse bloco de chaves aqui do comando else. Se eu parar o nosso programa e alterar o valor dessa variável de true para falso, ele vai continuar pedindo o nome do personagem, eu vou digitar o nome do personagem, em seguida ele vai mostrar um Olá com o nome do personagem que eu digitei, criar essa variável e manter o valor dela como falso. Na hora de comparar no if a condição se o personagem está vivo, esse valor vai ser falso, ele não vai executar esse bloco de código aqui, vai executar somente o else, tá? Então, executar aqui mais uma vez, nome do personagem, mensagem de Olá e o personagem não está mais vivo. Beleza? Aperta Enter, ele encerra nosso programa. Então a gente viu que ele executou o bloco de código, só que pulou esse conjunto do if, veio direto para o else. Botar o breakpoint para a gente acompanhar esse caso linha por linha. Então ele pede para informar o nome do personagem, a gente vai digitar o nome do nosso personagem, volta no console, digita, vamos test, Enter, ele avançou para a próxima linha, Olá e o nome do personagem que a gente digitou, vai mostrar a mensagem de Olá, criar a variável por padrão com valor falso, e vai mantê-la com valor falso, porque foi o valor que a gente definiu na criação da variável, está falso ainda. O próximo passo é comparar. Se essa variável for verdadeira, se essa condição for verdadeira, ele executa esse bloco de código. Como o valor está como falso, ele não vai executar esse bloco de código, vai pular direto para o bloco do else. Então, avançar para a próxima linha, veja que ele ignorou esse bloco de código, está acessando o bloco de código do else, próxima linha, ele executa o comando para dizer que o personagem não está vivo, usando o right line. Em seguida, ele finaliza o else, segue para o read key. A partir daí, aguardo que qualquer tecla seja pressionada, eu pressiono a tecla, e ele avança para a última linha do nosso programa. Beleza? A execução encerrada. Então, com isso, a gente consegue ver de forma bem simples a estrutura do if e do else. Se uma condição for verdadeira, ele executa esse bloco de código. Lembrando que, quando eu coloco as chaves aqui, não necessariamente, eu preciso colocar um único comando aqui dentro. Eu posso colocar quantos comandos eu quiser. Então, quando eu coloco essas chaves aqui, eu estou dizendo que todos os comandos que estiverem dentro desse bloco de código vão ser executados. Por acaso, eu só coloquei uma única mensagem de texto aqui, tá? Mas eu posso colocar quantos comandos eu quiser. Eu posso criar uma variável aqui dentro, posso executar vários comandos, tá? E tudo que estiver dentro desse bloco de chaves vai ser executado somente quando essa condição for verdadeira. Mesma coisa para o else, tá? Quando essa condição não for verdadeira, todos os comandos que estiverem dentro desse bloco de chaves vão ser executados. Não precisa ser somente um comando, pode ser quantos você precisar, tá? Existe uma variação dessa estrutura, que você pode encontrar por aí, onde o if e o else não tem chaves. Então, por exemplo, eu posso deixar o if sem a chave e o else com chave, por exemplo, ou deixar tudo sem chave. Qual é a diferença de um para o outro? Quando eu tenho a estrutura do if e do else sem as chaves, eu só posso colocar uma única linha de comando, tá? Então, por exemplo, se eu quiser executar duas linhas de código aqui dentro do meu bloco if, colar aqui embaixo o mesmo comando, já vai aparecer um erro aqui para mim, tá? Dizendo que eu não posso fazer isso, porque ele espera que depois do comando dentro do if venha um else. Porque já que eu não tenho aquelas chaves definindo qual é o bloco de código que vai ser executado, ele espera que tenha apenas um comando. Tudo bem. Então, se eu quiser executar mais de um comando, eu teria que colocar as chaves obrigatoriamente. Então, no caso do if, eu tenho dois comandos, eu botei as chaves para delimitar esse bloco de código que vai ser executado. No caso do else, eu só tenho um comando, então não sou obrigado a colocar as chaves. E funcionaria também, tá? Nesse caso, vou executar aqui com a variável falsa, a gente vai ver que ele vai entrar no else e vai executar corretamente esse comando, tá? Então, vou colocar aqui o breakpoint direto no if, para ele só parar aqui, executar nosso programa, nome do personagem, vou digitar, aperto enter, ele já mostrou a mensagem de olá, a gente não viu ainda, mas ele já mostrou, criando essa variável com valor falso. Olhando no console, o olá já foi exibido, ele está na comparação aqui do if, para saber se essa variável é verdadeira ou falsa, se essa condição é verdadeira. Como ela é falsa, na hora de avançar para a próxima linha, ele pula direto para o else, tá? E vai executar o comando do else. Beleza, seguir em frente para o fim do nosso programa. Ele mostrou aqui o personagem não está mais vivo, conforme era esperado com o else. Vou parar ele, executar mais uma vez, só que dessa vez, alterando o valor para true, para a gente ver os dois comandos sendo exibidos, iniciar, nome do personagem, apertei enter, ele mostra nossa mensagem no console, vai verificar a condição no if, nesse caso, o valor é true, verdadeiro, ele vai avançar para o bloco do if. Então, vai executar o primeiro comando, executar o segundo comando, e sair do if, beleza? Olhando o nosso console, ele tem aqui duas vezes a mensagem, foi exatamente o que a gente colocou, beleza? Então, pode ser que você encontre por aí, condições if, else, com chave ou sem chave, ou sem chave nos dois, com chave nos dois, ou só com chave no if, sem chave no else, ou o contrário, né? O if sem chave, o else com chave. Então, com isso, você já entende que, quando você quiser colocar mais de um comando, você é obrigado a colocar as chaves, mas nada impede que você coloque as chaves sempre, mesmo que seja um único comando, tá? Eu, inclusive, prefiro fazer assim, mas não é obrigatório. Tudo bem, só para ficar claro quais são as diferenças que você pode encontrar por aí, num código de um tutorial, por exemplo. Além disso, mais para frente, a gente vai explorar novas formas de usar esse if, else, tá? Por enquanto, a gente fez um exemplo bem simples, acho que o mais simples possível, que é uma variável booleana, para comparar diretamente o valor dela na nossa condição. Então, nossa condição aqui é simplesmente a verificação do valor de uma variável. Mas não precisa ser assim. A gente pode ter condições bem complexas, onde a gente compara o valor de uma variável com a outra, ou tem uma sequência de comparações aqui para definir se ele deve entrar no if ou no else, tá? Qual o rumo dessa ramificação de código ele deve seguir. Beleza? Além disso, existe a possibilidade também de criar ifs aninhados. Eu posso criar condições dentro de uma outra condição, tanto no bloco if quanto no bloco else. Por exemplo, eu vou criar aqui uma outra variável, booleana também, chamada de está. Está envenenado, para saber se o nosso personagem está envenenado. colocar o valor dela como true. Tudo bem. O que vai acontecer aqui é, a gente pode verificar, se o personagem ainda estiver vivo, além de mostrar a mensagem, a gente pode colocar mais uma condição. Se está envenenado, então, se ele estiver vivo, eu vou mostrar essa mensagem. Se, além de vivo, ele também estiver envenenado, eu quero mostrar uma segunda mensagem. Nesse caso, console.writeLine, dizendo que o personagem perdeu um ponto de vida. Ele está vivo, mas também está envenenado. Nesse caso, eu vou reduzir um ponto de vida dele, por exemplo, tá? Então, um exemplo bem simples também. Executando esse código, tirar o breakpoint, para a gente ver como vai aparecer no console, informar o nome do personagem, e como as duas variáveis estão verdadeiras, ele vai mostrar as duas mensagens. Tanto que o personagem está vivo, quanto que o personagem perdeu um ponto de vida. Então, apertar Enter, ele vai dizer para a gente, olá, o personagem está vivo, o personagem perdeu um ponto de vida. Beleza? Se eu mudar o valor dessa variável envenenado para falso, iniciar no outro programa, digitar o nome do personagem, aperta Enter, ele vai mostrar somente que o personagem está vivo. Por quê? Porque o personagem está vivo, true, então ele entrou nesse bloco de código aqui, aqui dentro ele mostrou a mensagem de que o personagem está vivo, em seguida ele foi comparar a próxima variável, se ele está envenenado. Como o valor desse cara é falso, ele não vai executar esse bloco de código. Ele iria para um bloco de código else. Como eu não quero fazer nada, caso o personagem não esteja envenenado, eu simplesmente não coloquei esse bloco, já que eu não sou obrigado a colocar ali também. Por isso que ele só mostrou a primeira mensagem. Beleza? Então a gente vai, no futuro, explorar exemplos mais complexos, tanto com condições mais complexas, como também com estruturas de if e else alinhados, que vão permitir que a gente crie comportamentos mais bem elaborados, tá? Não só comparações simples assim. E com isso a gente consegue ver como a gente sai de um programa bem simples, onde só pergunta o nome do personagem e exibe a mensagem padrão, para um programa mais elaborado, onde a gente consegue criar condições e tomar rumos diferentes dependendo de condições específicas, tá? Mais uma vez. Aqui um exemplo bem simples, usando só variáveis booleanas. A gente vai explorar em breve outros tipos de comparações que a gente pode fazer aqui, tá? Para criar condicionais. E a partir daí, começar a desenvolver programas mais complexos e até exemplos de jogos simples no console. Beleza? Para esse vídeo é isso, pessoal. Se você tem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se esse vídeo for para você, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.